Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te contar o porquê que você está treinando, treinando, treinando na academia e você não ganha músculos. Sabe porquê que eu sei disso? Porque eu passei por isso também. Tá aqui a minha foto do meu antes e depois, então eu sei o que eu tô dizendo, porque pelo menos eu sei do que eu passei. Pelo menos comigo foi assim, pode ser que com você também seja ou não, né? Porque somos pessoas diferentes, indivíduos totalmente diferentes, então... Não quer dizer que o que deu certo comigo vai dar certo com você, mas, né? Pode ser que dê certo, então vou te passar aqui algumas dicas do porquê que você pode estar treinando e de repente não ganhando músculos, beleza? E aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira coisa que eu quero falar, vamos começar pelo começo, que é o quê? É o café da manhã. Gente, o café da manhã é uma das refeições principais, pelo menos uma das mais importantes, ou deveria ser a mais importante do nosso dia. O que acontece? A gente tá dormindo ali, a gente passa seis ou oito horas dormindo, então o nosso corpo tá ali parado, só consumindo toda a energia que ele tem. Então na hora que a gente acorda, o nosso corpo é como uma máquina, a gente precisa abastecer ele. E aí, por isso que é tão importante ter um bom café da manhã. E aí, a grande maioria, o que que acontece? Acorda, bota o relógio pra despertar o quê? Com o tempo contadinho pra você pular da cama, de repente tomar um banho, pular dentro da roupa que você tem que ir pro trabalho, pra escola, pra faculdade. E aí, às vezes, tem uma galera que sai sem comer, eu já fiz muito isso. Tem a galera que sai comendo pelo caminho, eu também já fiz muito isso. Ou tem a galera que come qualquer porcaria pra, né, não sair com o estômago vazio, acordou o quê? Com a larica do caramba, então come qualquer coisa e sai pra trabalhar, estudar, enfim, também já fiz isso. E não é assim, gente, não é assim que funciona, ninguém disse que seria fácil, então a gente tem que acordar um pouquinho antes, eu vou dizer por mim, eu tenho que acordar pelo menos uma hora antes da hora que eu tenho que sair de casa, pra dar tempo de eu fazer tudo, de uma hora, uma hora e meia, porque tem dia que eu tô meio lerdinho de manhã. Então, pra conseguir levantar, tomar banho, eu tenho mania de arrumar minha cama de manhã, enfim. E aí, conseguir tomar um bom café da manhã com proteína, com carboidrato, tudo certinho ali. Cara, leva tempo, né, pra gente conseguir fazer isso tudo e preparar o café da manhã. Mas, essa é uma das refeições mais importantes do nosso dia. E aí, eu já vou falar do segundo motivo que você pode estar treinando e não estar ganhando músculo, que é ingerir proteína. A proteína é um dos principais combustíveis que o nosso corpo precisa pra poder criar os músculos. Então, você tem que arrumar formas de inserir a proteína na sua alimentação, desde o café da manhã até a sua última refeição do dia. Você precisa estar consumindo proteína, porque é ela que vai ajudar o seu corpo a produzir os músculos. E aí, você tem que inserir de alguma forma. Pode ser carne vermelha, pode ser frango, pode ser ovo, pode ser proteína em pó, que é o caso do Whey Protein. Pode ser barra de proteína. Essas são algumas fontes de proteína que você pode pegar como opção aqui. Existem outras, claro, eu citei algumas só, que você pode inserir aí na sua alimentação do seu dia a dia. Comigo, o que tem funcionado muito é o Whey Protein. Ainda mais de manhã, quando eu tô naquela correria pra conseguir sair de casa, na minha uma hora e meia, que parece ser muito, mas na verdade acaba sendo pouco, é onde eu consigo fazer, eu inserir a proteína no meu café da manhã, que eu bato o Whey Protein junto com banana e maçã. Já mostrei pra vocês em outros vídeos aqui no canal. Mostro direto lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, que eu tô geralmente dando essas dicas por lá também. Então, eu bato com banana e maçã. E, gente, é sucesso, fica bom, fica um shake que não deixa nada a desejar pro milkshake de ovo maltine do Bob's. Eu troco o milkshake de ovo maltine do Bob's pelo meu shake de manhã de Whey Protein. Ainda mais que eu boto um pouquinho de granola e canela por cima, gente, ó, fica sucesso. Então, a minha dica, a minha segunda dica aí, o motivo que pode ser que você não esteja conseguindo músculos, é porque você não tá consumindo a quantidade de proteína que você precisa. Terceiro motivo que pode estar impactando ali diretamente no seu ganho de músculo é você não estar consumindo a quantidade de carboidrato certo. Na verdade, pode ser que você esteja consumindo a mais ou pode ser que você esteja consumindo a menos. Eu vou dar a minha... o que aconteceu comigo. Eu tava consumindo carboidrato a menos. Eu tinha o carboidrato como um vilão e, na verdade, o carboidrato, ele não é um vilão. A gente precisa ter carboidrato pra gente poder ter energia, pra gente fazer as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, até mesmo pra gente treinar. Porque se a gente não consome o carboidrato, isso vai impactar diretamente na nossa energia que a gente tem pra gastar e vai impactar diretamente o nosso treino. Porque se a gente tá com energia baixa, a gente não vai conseguir treinar bem. Gente, foram inúmeras as vezes que eu fui pra academia treinar com sensação de tonteira, me sentindo fraco. Por quê? Eu simplesmente estava zerando o carboidrato. Eu tava entrando nessas dietas aí de zerar carboidrato. Eu não vou cuspir pra cima e nem cuspir no prato que eu comi. Durante um período, zerar carboidrato comigo funcionou muito quando eu queria emagrecer. Eu consegui dar aquela secada e aí depois eu comecei a não conseguir dar aquele gás total no treino porque tava faltando energia. Então, eu meio que fiquei aquele falso magro, porque o meu corpo tava queimando músculo e aí eu tava, enfim, gente, tava tudo desbalanceado justamente porque eu não tava ingerindo praticamente carboidrato nenhum. E isso tá errado. Mas é claro que a gente precisa ingerir os carboidratos certos e da forma certa. Não tô dizendo que é pra você consumir desenfreadamente. Não, você tem que consumir nas quantidades certas, mas pra você que tá querendo, no caso, pelo menos ganhar massa magra, ganhar músculos, não dá pra você zerar carboidrato. Quarto motivo pelo qual pode ser que você não esteja ganhando músculo, treinando, se matando e não tá ganhando nada é porque é o seguinte, suplementos, eles dão gás, mas eles não fazem tudo sozinho. E aí, às vezes, tem uma galera, eu já fui parte dessa galera, eu confesso, que enchia cara de suplemento e achava que, não, tô tomando suplemento, não tô fazendo uma boa alimentação, tô treinando meia boca e vai dar resultado. Por quê? Eu estou tomando suplemento e, na verdade, ele não faz nada sozinho. Ele te dá um gás, ele é um aliado. Não é uma muleta, sabe? Não é pra você se segurar, ô, tô com suplemento e tal. Não. Você precisa ter uma boa alimentação, bom treino e, se você tiver fazendo uso de algum suplemento pra te dar um gás, pô, beleza, você vai conseguir, né, assim, eu sou um dos que faz muita diferença o whey protein, né, que já falei aqui e também um pré-treino. Gente, o meu treino é completamente diferente quando eu tô tomando um pré-treino e quando eu não tô tomando. Mas, assim, o pré-treino não faz sozinho. Ele me dá aquele gás, mas se eu for pra academia e não treinar direito, esse gás vai se transformar em ansiedade e não vai dar em nada. Então, eu preciso fazer a minha parte, que é ir lá e treinar, e treinar direito. E também, óbvio, com alimentação, porque senão não adianta nada. Treinei igual um bicho, vou chegar em casa com a fome de um bicho e vou comer igual um bicho. Aí tá errado, não dá. A gente tem que segurar, porque treinar, tem isso, né, às vezes tem a galera que começa, entra pra academia e tá três meses na academia e começa a se sentir engordar. Fala, pô, mas eu tô engordando depois que eu entrei na academia. Pode ser que isso aconteça assim, por quê? A gente, a nossa fome aumenta, porque o nosso gasto calórico aumenta. Obviamente, a gente vai sentir mais fome, mas isso não quer dizer que é pra gente comer até se sentir empanturrado, como diz o ditado aí, até o cu fazer bico. Não é pra fazer isso, gente. Vai dar aquela fome, você vai comer o suficiente pra saciar a sua fome. E aí você vai mastigar, devagar, você não vai comer quando você tiver com muita fome, você come um pouco antes. Porque quando a gente come e a gente tá com muita fome, a gente come demais. Então, o suplemento, ele vai te dar o gás, vai te dar a força, mas você precisa controlar, sabe, esses outros pratos aí, porque senão não adianta. Você fica equilibrando um prato só e aí os outros, meu filho, vão tudo pra cucuia. Então, tem que sempre equilibrar a alimentação, treino, descanso e a suplementação também pode entrar nessa questão aqui, beleza? Me conta aqui se você já errou nisso também, se você já se apoiou aí no suplemento achando que ele ia fazer um milagre e fazendo as paradas meia boca. Cara, eu tô muito curioso pra saber se tem mais gente como eu que tinha o carboidrato como vilão. Porque, assim, sério, gente, carboidrato pra mim era um vilão, cara, eu não queria nem ver uma batata, um aipim. E aí, me conta aí se você também é um carbofóbico, se você também tinha o carboidrato como vilão. Me conta se você acha que o seu consumo de proteína tá legal, não tá, se você acha que tá errando nisso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta 100 milagres. Comenta 100 milagres aqui embaixo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me dê essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!